Ok, a gente já chegou na conclusão que a gente vai representar as palavras com uma semântica vetorial, onde um ponto num espaço vetorial de dimensão grande, sei lá, 50, 100, 1024, pontos próximos devem representar palavras que são semelhantes, que têm uma similaridade entre elas. E agora a gente vai ver como é que a gente gera esse tipo de representação. E a forma de gerar é por embeddings, que são, na verdade, resultados, saídas de redes neurais multicamadas, como a gente já viu até agora. Então, vamos falar sobre embeddings. O que são embeddings? Embeddings é uma imersão ou uma inserção de uma representação num espaço de dimensão N, ou no RN, das palavras. Cada palavra existe como um ponto nesse espaço vetorial, e a dimensão desse espaço é muito menor que o tamanho do vocabulário. Então, por exemplo, se eu tenho um vocabulário de tamanho 150 mil, provavelmente eu vou querer ter uma representação dependente do que eu vou fazer, 50, 100, ou até 1024, ou até, sei lá, algum número quebrado, 623, qualquer coisa assim, bem que eu não recomendo. Melhor fazer algum múltiplo de 2 ou múltiplo de 10, é mais usual. Então, a gente vai fazer uma inserção das palavras num espaço N, dimensional, onde ele é bem menor do que o tamanho do vocabulário. Então, por exemplo, batata e ônibus. Se eu for fazer uma inserção num espaço de tamanho 4, aqui, batata vai ser um vetor de tamanho 4, com números aí quaisquer. A gente não consegue nem atribuir significado para esses números, que é esse 2.34, que é menos 0,223. Não sei. Mas foi um número gerado aleatoriamente, aleatoriamente não, propositalmente, para capturar contexto. Se batata for parecido com ônibus, a distância entre esses dois vetores, que a gente vai discutir agora, não deve ser muito grande. Nesse caso aqui, a distância parece que é bem grande, então batata deve ser bem diferente de um ônibus. Ainda bem. Então, existem algumas formas de medir distância entre dois vetores. Uma delas é a distância euclidiana, que é a mesma forma como a gente usa o teorema de Pitágoras para computar a distância de dois pontos no plano, é a mesma ideia que a gente usa para computar uma distância euclidiana no espaço nidimensional. Eu pego a diferença de cada uma das dimensões deles, elevo ao quadrado, sono tudo e extraio a raiz quadrada, que é exatamente o que a gente faz quando tem duas dimensões, quando tem três ou quando tem N, um N, 100 e 1024. É só isso aqui. Isso é uma conta bastante rápida de ser feita. É muito fácil de saber se dois pontos estão próximos no plano ou não. Por outro lado, existem outras medidas que não levam em consideração o tamanho dos vetores em si, mas o ângulo entre elas. Então, em geral, são medidas de similaridade e o cosseno é uma similaridade. Porque quando esse ângulo é bem pequenininho, próximo de zero, quer dizer que os dois vetores estão muito próximos um do outro. O cosseno é máximo, nesse caso, que tem tamanho 1. Quando um ponto está para cá e o outro está para lá, o cosseno é o máximo negativo, o cosseno é o mínimo, então menos 1. E quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, dá um número lá, sei lá, próximo de zero, também, que eles não são nem muito próximos e nem completamente opostos. Então, alguma coisa neutra, o cosseno do ângulo dá por volta de zero. Então, a similidade de cosseno é computada por essa fórmula aqui. Isso aqui faz o seguinte, você vai fazer o produto vetorial dos vetores A e B, ou seja, você vai fazer o produto dimensão a dimensão, x1 por x2, y1 por x2, soma tudo, depois divide pelo módulo de A e pelo módulo de B. O módulo é x² mais y² raiz quadrada. E aqui é a mesma coisa. E isso faz com que o tamanho do vetor não seja levado em consideração e a gente só vai ficar sabendo do ângulo que está entre eles. Na verdade, o cosseno do ângulo entre dois vetores em um espaço n-dimensional é dado por essa fórmula que também é computada rapidamente no computador, é dado as componentes do vetor A e do vetor B. Então, essa similidade de cosseno é uma medida bastante utilizada quando a magnitude, o tamanho do vetor não me interessa. Se eles estão próximos, todos os vetores que têm um ângulo bem pequeno entre eles, o cosseno é máximo. E vetores que não têm nada a ver um com o outro, o cosseno é próximo de zero. Então, essa é a ideia. Se a gente, por acaso, achar que a distância física entre eles é importante, você usa a distância euclidiana. Nesse caso, nós temos dois vetores que a distância varia. No caso da esquerda, a distância é maior do que a direita, mas tem o mesmo ângulo entre eles. Então, pela distância cosseno, eles estariam na mesma distância, enquanto que na distância euclidiana, a da esquerda é maior do que a da direita. Talvez, querendo dizer que na direita eles são mais similares. É uma decisão como é que se mede a distância entre essas duas coisas, entre dois vetores. E como é que a gente faz isso? A gente pode fazer com o Embedded Glucarptable, ou seja, eu posso ter uma matriz em que cada linha aqui é uma palavra e cada, então, a primeira palavra do vocabulário, a segunda palavra do vocabulário, até a emésima palavra do vocabulário. E aqui eu tenho o Embedding, os valores das N dimensões do meu vetor, sei lá, 50, 100, o que for. Aqui, eu posso, para cada palavra, eu tenho um vetor associado, que é uma linha dessa matriz. Isso é uma forma de fazer, mas, em geral, a gente está levando um Embedding computado fora daqui. Se eu quiser gerar um Embedding que reflita a similaridade das palavras num contexto das sentenças que eu tenho, num conjunto de textos, que, em geral, a gente chama de corpos, corpos nada mais é que um conjunto de textos puros, se eu for fazer isso, eu vou fazer de outra forma. Se eu não sei o tamanho do vocabulário, eu vou inserir palavras novas, eu posso fixar o Embedding, o tamanho do Embedding, e fazer de outra forma. Como? Com uma rede neural multicamadas, do jeito que a gente viu. Só que elas já vêm prontas hoje em dia. A gente já tem redes neurais que geram Embedding. Então, a ideia é gerar um Embedding que apresenta noções de similaridade entre palavras para um determinado conjunto de textos. Se eu não tenho esses Embeddings pré-calculados, eu posso eu mesmo gerar esses Embeddings e tratar o Embedding como uma camada a mais na rede. Eu ponho, sei lá, na entrada dele o valor OneHot e na saída vai sair o Embedding. Então, por exemplo, no TensorFlow eu tenho uma camada de Embedding que eu tenho a dimensão da entrada. Isso aqui, se a representação for uma representação OneHot, essa dimensão da entrada é o tamanho do vocabulário. Se a saída, sei lá, eu fixei que eu quero uma representação de tamanho 100, então esse é o tamanho 100, o tamanho do vetor. Para cada palavra eu tenho um vetor de tamanho 100. E aí, como é que eu faço para inicializar? Se vai ser uniforme ou não? Dá uma olhada na documentação dessa função. Então, ela automaticamente me gera um Embedding para um conjunto de textos, de palavras em contexto, de tal forma que palavras semelhantes vão acabar ficando próximas umas das outras pela diferença, pela... Provavelmente o default aqui é o cosseno, a distância é cosseno. E aí temos um outro problema que, em geral, as redes neurais, quando você vai processar texto, você espera que todas as sentenças tenham o mesmo tamanho. Então, a gente manda a primeira sentença, a segunda sentença, a terceira sentença, como se todas tivessem o mesmo tamanho, o que é, obviamente, falso. Então, como é que a gente garante que todas as sentenças tenham o mesmo tamanho? A gente põe um token a mais, uma palavra especial que faz o recheio. Então, a solução é definir um token especial, em geral a gente chama de Padding, da palavra Padding, que quer dizer recheio em inglês, que serve para deixar sentenças de comprimento diferente com o mesmo tamanho. Então, por exemplo, se eu tenho duas sentenças aqui, eu fui no parque e comprei o sorvete e eu tirei o Conchilo, a primeira tem tamanho 8, a segunda tem tamanho 4, aí eu completo com um pet, 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 4 pets, e aí as duas ficam com tamanho 8. E o Padding aí vai ser sempre gerado, vai ser sempre associado a um vetor igual. Então, esse Pad, esse Pad, esse Pad, esse Pad, tem o mesmo vetor. Em geral, é o vetor cheio de zeros, para dizer que não tem nada aí dentro, ele vai gerar esse vetor cheio de zeros aí para cada uma das palavras, essas outras aqui vão ter o embedding de cada uma das palavras. Então, todas as sentenças aqui vão ter, vão ser uma sequência de 8 vetores, o tamanho do vetor é o tamanho do embedding, digamos, 50. Então, são matrizinhas, uma sentença agora passou a ser uma matriz cujo número de colunas é o tamanho da sentença, é 8, e cujo número de linhas, por exemplo, é o tamanho do embedding, 50. Então, ficou uma matriz de 50 por 8. Muito bem. E eu posso fazer, no Text Vectorization, quando eu posso imaginar que eu estou fazendo um Padding, por exemplo, aqui, essa última, esse comando aqui para falar, recheia para o número máximo de tokens, então, você manda um bando de sentença, ele vê qual é a maior sentença e completa todas as outras com o Padding para elas ficarem do mesmo tamanho. Então, e aqui, eu não ponho nenhum tamanho da sequência de saída, isso quer dizer que ele vai pegar a maior e completa para todas as outras com o Padding, tá? E, para terminar, a gente tem um problema aqui, quando faz uma inserção num espaço vetorial, das palavras que a gente nunca viu na vida. Então, O, O, V é out of L, velho. Ou seja, palavras que eu nunca vi antes, tá? Como é que eu lhe dão palavras que estão fora do nosso vocabulário? Então, em geral, a gente cria o quê? Um vocábulo para as palavras que estão fora do vocabulário. E esse vocábulo é tipicamente chamado de O, O, V, U, V, tá? Que é um token especial para dizer que é uma palavra que eu nunca vi. É uma palavra de verdade, não é um Padding, não é uma coisa que está preenchendo espaço, é uma palavra de verdade, só que eu nunca vi essa palavra, tá? Isso, no caso, a gente pode ter uma, ou você pode ter uma série de uma classe, várias classes de alto ou velhos. Eu posso ter uma classe de alto ou velho que é uma palavra que parece num contexto que parece um substantivo, num contexto que parece um verbo, num contexto que parece um adjetivo, num contexto que parece um adverbo. Então, eu posso ter um bucket de palavras, por exemplo, por categoria morfossintática da palavra. Ou eu posso ter, sei lá, coisas quentes, coisas que são vermelhas, coisas que eu gosto de pôr embaixo da cama. Então, que é um bucket de categoria idiota, tá? Mas é só para dizer que você pode inventar os seus buckets do jeito que você quiser. Em geral, pelo menos uma categoria OV a gente tem. E a gente pode definir mais de uma. Você é o dono do seu vocabulário, você que decide. O problema é como é que você mapeia uma palavra que você nunca viu para um bucket que você não sabe qual é. Então, o OV, se só tiver um, está resolvido o problema. Uma palavra que está fora do vocabulário vira OV. Se você tiver formas de identificar contextos de substantivo, verbo, etc., você põe assim. E pronto. Depende da aplicação. Em geral, a gente vai assumir que a gente tem um único OV e tocar o barbo. E com isso, nós vimos aqui a representação. Nós vamos ver como é que faz para usar isso na hora de processar textos. Mas, desse módulo, é só o módulo seguinte, é inteirinho, mostrando uma forma muito especial e muito bem-sucedida de fazer embedding de palavras, que é o Word2Vec. eu vou mostrar o mágico. E aí, Obrigado.